De rock ou música alternativa em língua portuguesa. Amarelo, emicida. Little Electric Chicken Heart, Ana, frango elétrico. Letrux aos prantos, letrux. Universo do canto falado, rapadura. Na mão às flores, suricato. E o ganhador do Latin Grammy é... Amarelo, emicida. Obrigado, meu São Benedito, Oxalufan. Obrigado a todo mundo que acreditou em nós. Obrigado, Laboratório Fantasma, Fiote, Raíssa. Obrigado, Sony Music, nosso time aqui de distribuição no Brasil e no mundo. Nosso pessoal de Portugal. Obrigado a todo mundo que participou do projeto. Minha esposa, minhas filhas. Esse disco, ele é dedicado a vocês. E a todas as pessoas que acreditam que é possível construir pontes através do amor. Obrigado, Academia, pelo reconhecimento. É nóis. Obrigado,� Tchau.